Olá, eu sou Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou iniciar uma série de vídeos sobre meditação e autoconhecimento. A intenção desta série é facilitar com que as pessoas que querem ter acesso ao mundo espiritual não sintam tanta dificuldade e se sintam mais esse contato de forma diária. Você não deve praticar a espiritualidade mantendo uma distância muito longa entre esta conexão. Então você deve estar, sim, todos os dias, de preferência, sempre tentando se conectar com você. A partir do momento que você se conecta com você, você vai perceber que algo está faltando. Eu vou falar futuramente sobre esta ausência de conexão que faz com que muitas pessoas se percam, entrem em depressão, onde a falta deste contato implica em problemas profundos, em dores, em auto-questionamentos, em perturbações profundas. Então a ideia desta série, deste curso de meditação, que eu vou lançar aqui, a ideia inicial são 10 vídeos, mas pode ser que eu aumente este número de vídeos. E a intenção também é, claro, você ao se conhecer, ao entrar em contato com você, ao olhar para você, você perceberá esta carência do algo mais. Muitas pessoas sentem medo dessa conexão, sentem medo desse contato, pois elas irão perceber que não fizeram nada ao longo de sua vida que fosse direcionado ao autoconhecimento. E isso causa um desespero muito grande em muitas pessoas. Então, embora você possa estar com 40, 50, 60, 70 anos, isso não importa. O importante é você começar a iniciar esse processo de autoconhecimento que irá possibilitar essa conexão espiritual. Não existe conexão espiritual sem que você saiba quem você é. É importante que você preste muita atenção nesta frase. Não existe contato espiritual sem que você saiba quem você é, pois desta forma, se não for feito de uma forma bem madura, você terá que ter acesso aos seus assediadores, para que você observe as suas fraquezas, para que desta forma as consciências sutis se aproximem. Então, essa conexão, esse olhar para dentro, conhecer-se, é de muita importância e deve-se dar o devido valor, o gigantesco valor que isto merece. Então, se você está trilhando esse caminho, perceba a importância do autoconhecimento, para que você possa dar o passo seguinte em direção ao conhecimento espiritual, ao que existe, ao que iremos alcançar após o término desse ciclo encarnacional. Ok? Eu espero que você possa acompanhar todos os vídeos. Não são vídeos densos, são dicas simples, mas que se aplicado no seu dia a dia vai te ajudar muito. Estes processos de autoconhecimento, eles são sutis, parecem simples, mas são, é algo que vai sendo cadenciado. No final do processo, no final do curso, se observe e perceba o que mudou. Olhe para você e veja o que mudou, o que cresceu, o que foi acrescentado em termos de maturidade a você. Eu espero que você acompanhe toda a série de vídeos patrocinada, claro. São vídeos que estão me chegando de forma sutil. A equipe espiritual a qual eu estou conectado vem me intuindo a fazer esse projeto. Algo que ficou muito claro para mim já há algum tempo, da questão do desenvolvimento das energias, do autoconhecimento. Esta é a direção a qual o meu trabalho vem se definindo ao longo dos anos. E este conhecimento profundo, esse conhecimento das energias, esse autoconhecimento vai levar você a todos os outros caminhos, inclusive a projeção, a clarividência. Ok? Grande abraço. Luz da Meia Noite Espiritualismo e Filosofia discutidos de uma forma bem simples. Luz da Meia Noite Obrigado.